Os buracos tomam conta da cidade desde o começo de setembro. Nem mesmo a operação emergencial de tapa-buracos solucionou o problema. A situação piorou com as chuvas de uma semana atrás. As crateras que foram tapadas com pedriscos estão novamente abertas. E os pedriscos, agora esparramados pela pista, são uma armadilha para os motociclistas. E quem circula por Campo Grande é unânime em dizer. Porcaria, Deus me livre, amassei uma roda-onte na chuva. Péssimo, hein? Muito buraco, tem que ter muito cuidado para atropelar os outros. Se for desviado no buraco, é perigoso apertar o colega que está ultrapassando o lado. Na avenida Costa e Silva, em frente à Universidade Federal, o cavalete novinho em folha alerta os condutores para o buraco, com cerca de 5 centímetros de profundidade. Pela grossura do asfalto, passar por aqui em alta velocidade é risco de perder o pneu. Já neste outro, a sinalização não foi suficiente. Restou apenas os destroços do cavalete. Dirigir para o Campo Grande é quase uma aventura. Sai de um e cai no outro, né? Na cidade. Agora estamos assim. Mas é na cidade inteira ou só aqui? Não, é na cidade inteira. Tá feio, mas tem buraco, hein? Todas as ruas, né? Tá complicado. Já caiu algum buraco? Vários. No cruzamento da rua Candelária com a Manuel da Costa Lima, na Vila Ipiranga, difícil encontrar um trecho sem buracos. Neste local, os carros precisam desviar pela contramão. Este vendedor, recentemente, foi uma vítima. Estava indo, chovendo, bati e reventou o pneu na hora. Aí é 250 reais, né? O pneu? O pneu. Só o pneu. Fora alinhamento, balanceamento. E se afeta a roda? Perde a roda. Aí o prejuízo é 2 mil reais. A prefeitura tinha esperanças de firmar um convênio com o exército para tapar os buracos da cidade. Mas o processo é mais burocrático do que a prefeitura imaginava. Precisa primeiro uma liberação de Brasília. Além disso, o exército não tem interesse em tapar os buracos e sim fazer a recuperação das vias. Diante da urgência que vive a cidade, a prefeitura decidiu, então, lançar um mutirão a partir do dia 11 de novembro, que deve durar pelo menos 90 dias. Na Avenida João Arinos, o buraco, que de longe parece inofensivo, esconde um perigo de cerca de 25 centímetros de profundidade. E a maioria destes buracos estão a poucos metros da empresa Proteco, uma das empreiteiras que teve os serviços de tapa-buracos suspensos. E será que a população tem saudade deste serviço, que antes era realizado em Campo Grande? Tem que voltar aquele tapa-buraco lá, né? Eles pararam, não sei porquê, cancelaram o contrato, né? Eu diria que hoje é primordial. Ele faz uma falta muito grande, né? E além do fato de que põe em risco a nossa segurança, é uma impressão muito desagradável para quem vem de fora, né? Um visitante, um turista, a primeira coisa que observa é o estado da pista que se encontra, né?